E a hora de corte, menina dos olhos, aqui no Feminíssimo, eu estou com a Soninha. A Soninha que esteve ausente, né? A Soninha, em Madrid. 50 dias de estudo. 50 dias. Na Espanha, na verdade, eu estive em 5 cidades. Eu estive em Madrid, Pamplona, Barcelona, Sevilha e Cádiz. E tu fosse também pra dar aulas, não é? Sim, em Barcelona, né? Eu fui pro Instituto Rambla, que é um instituto conceituadíssimo lá no quesito formação profissional. E eu fui com essa troca, né, que houve entre os governos, pra dar, a minha parte era colaborar em dar aula. E acabei sendo contratada. Agora vai ser fixa. Vai ser fixa do Instituto Rambla, então duas vezes ao ano eu vou pra Espanha pra dar a aula. Parabéns, e o Soninha, a gente fica super orgulhosa, assim, né? De ter uma amiga, assim, crescendo dessa forma. Mas eu acho que é muito merecido. Porque a Soninha é uma pessoa que se dedica de corpo e alma a tudo que ela faz. Ela entra de cabeça mesmo. Porque se é pra fazer mal feito... Deixa pros outros. Deixa pros outros, não é? É verdade. Isso nos dá muita confiança, não é? Soninha, Gira, Córpia e Menina dos Olhos, que são duas empresas. É, exatamente assim. São duas, não é? É, o que eu falo, assim, é tudo um conjunto de coisas, né? Não adianta... Tu tem que ter um protocolo bem feito, um profissional bom e um produto de qualidade. Sabe? Se tu usa esses três produtos é sucesso. Claro. Porque, assim, não adianta você ter um profissional bom usando produto ruim. Não adianta ter um produto ruim num profissional habilitado, né? Então, é um conjunto de coisas, né? E eu acho que muito estudo em tecnologia. Com certeza. Sabe? Hoje, muito pouco se põe a mão, né? Hoje tem aparelhos de ponta, né? Esse lipolaser que eu trouxe agora da Europa... Que é a novidade. Que é o nosso... As clientes estão amando. Amando porque ele é uma plataforma completa pro corpo. Que também, agora a gente vai começar a trabalhar a parte facial dele no tratamento de linhas profundas, né? Vamos dizer que ele diminui em 70% a profundidade da linha. Muito significativo, né? Agora, na celulite, a gente vê resultados muito efetivos. Muito efetivos, assim, ó. De a cliente chegar com aquela casca de laranja bem acentuada e sair lisinho. É, tu me dissesse que ele é usado pra casos mais... Mais severos. Severos, né? Severos de celulite. A gente trabalha... Não adianta ir lá pedir pra aquela celulite... Pequenininha, pequenininha. Pequenininha que tem outros tratamentos. Tem outros tratamentos. Aí não pode fazer o lipolaser, né? Exatamente. Mas, assim, na celulite, ele tem um resultado muito efetivo. Nós atingimos 95% de eliminação de nódulo por uma paciente. Que massa, né? E lá na Europa, que eles já usam há muito tempo, assim, a doutora Cecília Arthur, que foi a minha professora, foi a minha mentora lá. Ela já trabalha com... É uma doutora ou é uma doutora? Sim. Ela trabalha com lipolaser muito mais facial do que corporal. Mas, resultados, assim, que até podem seguir no Instagram, doutora Cecília Arthur. Vocês vão encontrar todos os tratamentos que eu fui aprender lá, né? E eu fui fazer esse aprendizado da celulite na Universidade de Navarra, considerada hoje a referência em medicina estética corporal. Então, foi lá onde eu fiz as aulas de nutrição, foi lá onde eu fiz as aulas de medicina estética corporal. E eu voltei de lá, Carmin, assim, ó, outro mundo. Voltou, professora! Voltou, professora! Quero saber, dá tempo ainda pra ficar sem a celulite pro verão? Dá tempo. Dá? Corre lá. E dá pra tratar várias áreas pra quem tem bastante celulite? Dá pra tratar. Ou tem que ser uma área de cada vez? Não, tu pode tratar várias áreas no mesmo dia, só depende do teu tempo, porque é um tratamento bem... Bem minucioso. Bem minucioso. Claro, tem o limite, né? Porque senão pode gerar uma inflamação, mas o profissional vai te orientar ali o que tu pode trabalhar. Mas é muito interessante. Soninha, super obrigada por hoje. Parabéns. Eu que agradeço. Pela aquisição desse novo... Dessa plataforma maravilhosa. Dessa plataforma incrível. É. E também pela tua conquista de agora ser professora em Barcelona. Em Barcelona. A gente fica assim com o coração quentinho, né? E bem-vinda de volta. Estamos aí. Se você quer aproveitar todas essas novidades que a Soninha trouxe pra Córper e pra Menina dos Olhos, corre. Porque o aparelho é um só, então não dá pra atender todo mundo com certeza. A gente gostaria, mas... Os atendimentos vão ter que ser limitados também, né? Com certeza. Com certeza.